Mais um Fugitopia.br e hoje com a presença ilustre, com a presença magnânima, com a presença é uma pessoa de garbo e elegrância como o Igor costuma dizer o CEO Chief Executive Office não é isso? Isso aí, exatamente da Rede Rão, que é aqui no Rio de Janeiro a maior rede de delivery que tem, a gente conta hoje com quantas insígnias? 16 insígnias na Rode 16 insígnias, eu acho incrível esse nome que eles chamam, insígnias são as marcas diversas que trabalham no Grupo Rão, que começou com sushi mas a gente vai contar, ele vai vou deixar ele falar sobre isso o Grupo Rão hoje representa muita coisa, não só no business, mas na história do Rio de Janeiro já, inclusive na minha história de vida eu tava morando na barra por um tempo quando vocês abriram o primeiro sushi e eu pedi, o meu primeiro pedido de delivery em casa foi de vocês eu nunca tinha descontado isso não Guilherme Lemos, senhoras e senhores o Igor tá remoto aqui uma lágrima gorda caindo aqui do gole tô com o Guilherme Lemos que cuida muito bem com muito carinho com muita discração às vezes muito visceral mas a gente sabe que é necessário pras coisas acontecerem a gente precisa dar força pra, assim literalmente empurrar pra frente obrigado por aceitar o convite obrigado, novidade obrigado por todas as conversas que a gente já teve até hoje e tudo que tá acontecendo mas principalmente aceitar a gente sabe que não é fácil tirar uma horinha do seu dia pra tá aqui a gente sabe o quanto você faz vi pessoalmente isso e a gente sempre começa o programa com uma pra quebrar o gelo uma coisa assim pra trazer um pouco de leveza e tal até anotei aqui o Igor mandou porque na verdade quem prepara a pauta é ele eu vou muito mais no sensorial no feeling cadê o Igor no meu whatsapp aqui não sei se o whatsapp a gente quer você aqui tá o Igor gosta de falar isso é é queremos você a gente tem uma pergunta deixa só deixa só lembrar o pessoal fala aí lembrar o pessoal que a gente tá com tática aberta eu tô interagindo com o pessoal via chat uma galera falando aqui no chat é tem uma galera aqui que tava sem som tem uma galera que não consegue ver tem uma galera que tá com dificuldade de me ver no vídeo porque quando me ver toma um susto cai duro e tal mas não se preocupe tá normal e lembrando a galera que o Dino já falou curte o vídeo compartilha aqui manda pro seu cunhado que você não gosta manda pro que você quiser manda pra sua sogra manda pra quem você quiser eu queria ser que eu vou fazer que o professor fará bom vídeo e você reita se quiser comentar aqui do lado fique com vontade a gente continua te amando mesmo assim e a gente abre eu sei que você assiste todas as terças-feiras você assiste fielmente o nosso podcast eu tenho certeza disso e a gente abre sempre com a pergunta constrangedora de uma questionável inclusive a vinheta é pergunta constrangedora de uma questionável eu vou resolver essa vinheta um dia a gente vai gravar a gente vai é sempre o que tá remoto que se fode com isso que tem que fazer a gente pode falar a palavra pode enfim a liberdade aqui é total preferimos que não preferimos não nudez mas enfim de preferência né vocês podem mandar nude pra gente a gente vai repostar e marcar você então temos a pergunta constrangedora de humor questionável você falou que são 18 insígnias 16 insígnias eu quero saber qual é a sua preferida isso é tipo perguntar de filho né é dos dois gêmeos que você teve semana passada você prefere qual você mais ama qual você daria pra um cigano qual é a sua marca preferida dentro do Rio Corral cara não dá pra responder essa pergunta até porque a gente tem eu até te poderia te ajudar a fugir disso cara assim não é que a gente tenha preferida o Sushirão por ser a primeira é o primogênito então de alguma forma a gente sempre tá tá ali imerso no que tudo aconteceu o rão é quase que um playbook do Sushirão todo business ele é ele é oriundo do business do sushi então não vou dizer que é a minha preferida não é o caso mas é a minha mais antiga é a mais marcante essa seria a fuga que eu te daria é engraçado que as vezes algumas pessoas falam assim ah pedi uma pizza lá do Sushirão tá falando porra irmão tá tão embutido na cultura do rão o sushi ah eu pedi um burger lá do Sushirão lá do Sushirão falei não 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 pedi um Sushirão é de salmão um burger é mas normalmente acontece eu já fiz pizza de burger mas vamos inclusive a gente pode conversar sobre isso é divertido uma sazão uma semaninha de promoção vamos ver e e aí Igor pergunta aí você agora eu abri agora você fecha você fecha não você continua ele veio com esse papinho cerca-lorento dele aí que o Sushirão é o primogênito a gente tem uma atenção especial mas uma vez ele me disse que a marca preferida dele era sempre a próxima e isso me chamou a atenção porque eu achei muito legal essa vontade dele que ele fazia as coisas realizar isso é uma marca dele então eu queria saber qual é a próxima grande realização disruptiva que ele vai arrumar pra gente agora essa boa resposta é de um vendedor sempre a próxima saída pela esquerda na tangente hoje a gente tem um anúncio a fazer hoje a gente tem um anúncio a fazer vamos guardar tem história mas um testemunho meu acho que vale para o Igor também porque a gente começou a conversar junto nosso primeiro nosso primeiro bate-papo foi eu e ele e é engraçado isso a gente eram 12 insígnias naquele dia poucos meses depois já são 16 você tem mais surpresas para muito breve eu soube de uma encomenda sua da sua equipe do que precisa acontecer então vocês aguardem fiquem de olho se vocês não seguem o Grupo Rão pelo amor de Deus está no Instagram está em várias outras mídias está no Facebook está em tudo que é lugar a mídia bem feita é isso eu quero saber de você a gente está falando disso 12 você começou com o Sushi eu fui eu fui morar na Barra na época eu comecei a trabalhar lá no ainda era Projac agora é Estúdio Globo mas eu fui morar para ficar perto da empresa para poder fazer reunião de pauta e tal foi aí que eu conheci o grupo e vocês inauguraram mais ou menos nessa época eu fui lá para lá em 2012 e é mais ou menos nessa na verdade o grupo o Sushi Rão começa em Botafogo com o meu irmão o Henrique que hoje mora em Portugal figuraça pequeno que nem você exatamente alguém do meu tamanho para eu poder conversar e ali começa em 2013 muito com a musculatura dele com a visão dele todo o pensamento empreendedor que é difícil e Botafogo acontece foi um baita de sucesso e um pouco menos de um ano depois a gente inaugurou na Barra que é ali onde eu atendia provavelmente a sua casa eu morava em 2002 então é ali exatamente ali e chegava em tipo 20 minutos é ali na na ofenda batazar da Silveira a pizza chegava quente o sushi aí depois logo veio a pizza eu lembro que a pizza chegava quente eu tenho que botar na bancada rápido porque ela estava quente eu não poderia segurar o papel a pizza foi logo depois logo depois não a pizza veio em 2018 2018? 2018 em Copacabana então e foi um baita de sucesso basicamente porque o delivery ele para quem tem regiões de delivery ele basicamente a pessoa quando ela está com fome ela não se programa para pedir ela está com fome agora e eu quero o meu pedido agora então quanto antes você entregar o pedido da pessoa maior é o índice de sucesso que você vai ter daquele pedido e de adesão adesão e aí é aquilo é caro ou barato não sei se chegar em 5 minutos fica cada vez mais barato é gostoso ou ruim cara quanto mais rápido chegar mais quentinho vai estar ou mais fresco estará os parâmetros são um pouco diferentes de sentar no restaurante exato totalmente diferente a experiência do delivery é completamente diferente começa na embalagem eu não tenho embalagem no restaurante eu tenho no delivery e no nosso no que a gente vai falar daqui a pouco a gente teve um carinho muito grande no pensamento disso de como é que vão as coisas sim mas aí você falou você falou agora muito disso quando o Henrique está a visão dele que você comprou a briga e está junto com ele eu lembro eu lembro quando a gente inaugurou a unidade da barra e a gente saiu para comemorar né eu e meu irmão e o meu antigo sócio na época a gente estava tomando uma cerveja e tal e ele naquela época eu estou falando de quase estou falando de 8 anos atrás sim ele virou para mim e falou assim Guia a gente vai ter aí 5 mil lojas e não duas lojas eu olhei e falei cara esse cara é completamente alucinado não que a gente esteja perto de 5 mil ainda mas estamos em 200 já é mais para cima dos 5 mil sim com certeza e muito longe das duas e muito longe das duas então quando ele falou aquilo ele previu algo que eu confesso que naquele momento eu não teria essa capacidade de prever e é um baita orgulho você fazer parte de início de uma dinastia de algo que veio se tornar tão grandioso se você correr a linha do tempo a gente começa ali em 2003 com uma unidade 9 anos depois 8 anos depois agora a gente está com quase 200 unidades é um é um crescimento muito sustentável muito e não foi linear né vocês de 2 virou 4 vira 8 daí vira 12 e começa o mais legal de tudo o Jimmy que eu Igor que eu tenho um baita de um orgulho é que a gente foi absolutamente brasileiro mesmo sabe a gente não teve grana de fora não teve patrocínio não teve um grande banco não teve nada cara foi no suor na raça na força naquela de cara amanhã não tenho dinheiro para pagar a luz vamos que vamos e como é a história de centenas de milhares e milhões de brasileiros que começam um negocinho e vão indo na força na vontade não vamos que dar vamos que vamos porra tem que dar não tem outra opção o plano A é o que existe o plano B a pior coisa do plano A é o plano B então a gente nunca teve plano B o plano A foi seguir seguir e avançar a partir do momento que você começa a ter plano B você está matando o plano A você já está assumindo que ele não vai assumindo a possibilidade a possibilidade não e a gente não se permitiu isso o plano A é o plano A é o plano B